Após o impacto do Rangers contra o Benfica, em jogo referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Fábio Silva falou aos microfones da SIC. Na flash interview, o jovem avançado foi convidado a comentar a atualidade do futebol português e do futebol do Porto, mas o jornalista referiu-se ao clube do seu coração como o futebol clube do Porco. Fábio Silva ficou com cara de poucos amigos. Fábio, para fechar e aproveitando a oportunidade que temos para falar consigo, a visão que tem neste momento do futebol português e do nosso campeonato com o Sporting e Benfica mais acima e o seu, permitam-me dizer assim, futebol clube do Porto um pouco mais abaixo.